Bom, já que o Zoio levou meu carro hoje, mais uma vez eu vim tirar uma foto em frente a essa lamba aqui, quem sabe, caralho mano, o que você acha que eu tenho que fazer, Theo, para levar esse carro aí? Além de pagar? É, além de pagar, vai pagar como, mano? Rapaz, Theo. Atualmente, nos moldes atuais, eu não sei daqui a 5 anos. Meu Deus do céu, eu não passo noção de ideia, velho, o fato de eu estar falando, só vê esse carro aí no Need for Speed, olha de lá, velho, pelo amor de Deus. Por que você não empresta aqueles 500 mil que você falou que tinha? Ai, 500 mil, não, isso daí, cara, foi uma interpretação muito complicada, cara, que infelizmente a gente teve até que excluir o vídeo porque estava passando uma ideia meio errada, sabe, quando eu falasse. Não, fala a realidade, seu pai pesou na mente, fala isso. Não, não é isso, cara, eu de fato não tenho esse dinheiro, pelo amor de Deus, olha, tem 500 mil, quem é que tem 500 mil hoje em conta? Não, não tem isso, o que acontece? Tem uma certa herança da minha mãe, que é o quê? É imóvel, talvez não chegue a esse valor, mas é o tipo de coisa, voltando ao assunto lá da Mansão Gamer, eu poderia colocar este imóvel, essa coisa, em garantia para a gente fechar o esquema da Mansão Gamer. Visto, tipo, tudo, tudo que a gente está tramando, a gente colocaria esses imóveis. Então se me iludiu, eu pensei que você tinha que ir de sumir no banco. Bom, não só iludir você, como talvez tenha iludido muita gente, justamente por isso que chegamos a essa conclusão, sabe, até alguns familiares mesmo me cobrando, tipo, pô, que ideia, de onde você está tirando isso? Você está louco? Que loucura é essa que você estava falando? Ah, cara, é chato, né, porque, tipo, a interpretação como foi passada, sabe, eu prezo muito pelo justo, e eu achei que eu tinha sido bem interpretado ali, mas, na verdade, eu não fui, né, não fui nada interpretado, ficou com essa imagem, tipo, você tem 500 mil, e não, não é isso que eu queria passar, nunca foi essa a realidade. Mas e a Lambo, pai, como é que eu vou fazer pra ter essa porra? Ah, meu Deus do céu, pai amado, eu nem sei, eita, cara, é linda demais isso daí, viu? E você que nem tem carta, você tem? Cara, eu tenho carta, não pra pegar esse tipo de automóvel, né, mas eu tenho carta, né? E você não tem carro por quê? Cara, honestamente, eu não, eu não vejo tanta, assim, necessidade em pegar um carro, né, as condições também não favorecem, mas eu também não vejo tanta, assim, necessidade, sabe, acho que hoje um carro, ele pesaria mais na ponta da caneta do que... Ajudaria na sua vida. Com certeza, viu? Então, um carro hoje tá... Tá fora. E aí, Vitão, tá bem, pai? E aí, pai? A gente tá querendo montar uma mansão gamer aí, em Alphaville tem umas casas? Tá no lugar certo, velho, aqui tem um monte de casas, né? Rapaz, a gente tava falando, né? Eu tava falando que a gente tá atrás, né, de um lugar assim, mais reservado, se fosse, né, pelos planos que eu tenho visto, que eu tenho estudado, sabe? Então você tá estudando a plataforma? Cara, eu tô estudando seriamente a plataforma, viu? Nesse quesito aí eu tô bem antenado, viu? Pra gente fazer uma coisa que vai dar certo, velho. Você tá maluco, dá pra... Dá pra gente ganhar um mundo, velho. Poxa, dá pra expandir, ser grande. Você conhece alguma mansão de youtubers aqui? Tem alguma coisa aí? Ah, né, aqui em Alphaville não tem nenhuma, tá? Mas não tem os grandes lá, os... Os grandes, loud... Então, mas que eu conheço, que eu conheço, né? Não tem nenhum... O Elgato mora aqui, pai, me convidou pra... Não é mesmo? É. Paz, essa cidade. Aqui mora uma galera, velho. Um monte de gente mora aqui. Aqui é o condomínio fechado, tem vários condomínios fechados aqui. Umas casas grandes pra caramba aí, você que curte carro também. Colocar os carros na garagem. É, mano, olha, tá pegado. Dorme tranquilo aqui, né? Dorme tranquilo. É que agora tá sem capa, né? Vai ser a capa dela aí também, né? Caralho, velho. Então, tu vai ter que vender muito hambúrguer, pai, pra lançar o Alhambu, velho. Que porra. E aí, tá animado lá? Negócio, velho. E a Alhambu? Você já tinha visto a Alhambu no Brasil? Não, assim, de perto não. Mas muito pouco, velho. Teria uma? Teria. Se eu tivesse dinheiro, teria fácil. Vamos arrumar, beleza? Ah, galera, então é isso. Vemos ver a Alhambu aí. Vemos falar alguma parada de negócio. Vemos falar da mansão aí, pro Vitão correr atrás de um parceiro dele que tem uma... E ó, você já tá aqui em Alfa, mano. Mais uma vez olhando a Alhambu aí, ó. Tá perto, hein? Você viu o Zóia? Você chegou ver o vídeo, o Zóia levando meu carro? Tô tristão, mano. Você deve tá triste, hein? Muita gente, assim, fala, ah, pô, coisa material e tudo. Mas é um negócio, é um sentimento, né? Porque a gente trabalha, batalha pra conquistar. Vai vir melhoras? Vai vir outros carros? Vai vir. Só que mesmo assim, é que nem quando eu vendi meu GTR. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, o dia que eu entreguei o GTR, eu chorei, velho. Porque, tipo, é um bem que você gosta demais, entendeu? Tipo, é um negócio... E por que você não aconselha pegar a Land Rover... É Land Rover? É a Evoque Conversível? Não é que eu não aconselho. É que, assim, é um carro, tipo assim, eu tô no meio, bastante desse meio de carro, né? É um carro difícil de venda, entendeu? É um carro difícil de venda. Eu acho que... Ó, galera, deixa nos comentários aí. Você não acha que o Tog deve pegar um carro esportivo? Então fala três carros aí, pra eu analisar. Três carros? Ó, vou falar três. O primeiro, Porsche Boxster. Tem que ser conversível. É, porque é conversível. Vamos falar três conversíveis. Porsche Boxster, uma galera já tem já, mas é um carro muito louco. Pelo que oferece, preço muito bom. Vamos falar do... Ó, a Mercedes. O que eu falei pro Tog aí, galera? Mercedes SL 63 AMG. É uma SL, ela é V8 biturbo. Quantos carros nessa porra aí? Tem 560, se eu não me engano. Que loja que tá? Tá em São Paulo isso aí? Não, não tá em São Paulo, mas eu tava olhando a Webmotors lá na internet lá, consegui ver uns precinhos bons lá, os carros... O carro é legal, velho. V8 biturbo. Você é louco. Conversível, que a porta tá rígida. Anda mais... Ó, ninguém tenta, ó. Anda mais que o Camaro? Ó, anda mais que a Lambo, velho. Você é louco, velho. Eu não tô zoando. Anda mais que a Lamborghini. Se eu tiver o Remap, anda mais que a Lamborghini. Só o Remap. E o barulhão, será que fica? É, V8 biturbo, né? Duas turbinas empurrando no V8, é muito louco, velho. Eu pegaria essa. Aí, ó, tem Porsche Boxer SL 63, que ninguém tem, fazendo um puta de um conteúdo. Tem também uma M4, né? Você pode pegar também... E aquele ABMzinha que nós vimos lá, qual que era? Que eu te mandei, que você tinha uma... 430i. 430i. Barato aí, que chega. É, então. É como assim, é como se fosse uma M4, né? Tipo, o mesmo... É a mesma plataforma do carro, só que a M4 é um motor diferente, né? Que já é o 6 em linha lá, biturbo, também. Eu iria na 430, pela questão de valor, é muito... Tipo, o valor é muito diferente, né? Mas... Mano, o M4 é quase o dobro dessa... Não, é porque é M, né? Série M, não tem jeito, velho. O bagulho é tudo em fibra de carbono, o motor é muito mais forte. Só que eu ainda iria a DSL 63. Aí vai de você, Tói. Caraca, deixa nos comentários, galera. Falando dos carros conversíveis, né? Não, sim. É o que a gente prioriza no momento, né? O conversível é um carro que chega e não é um... Tipo aquela Boxster fodida lá, a Porsche 711, é isso? É, a 718. Quanto que é um carro desse? 380, quase 400 pau. Uma hoje nova, né? Tipo, pegar uma 2019, 2020... Mas ela é Boxster ou não? É, ela chama 718 Boxster, que já é o motor 2.0 turbo. E as antigas, né? Que é 2016, 2017 pra baixo, que já são as Boxster normal, que aí ela é 6 cilindros aspirada mesmo, entendeu? É isso, galera. Eu vendi meu Camaro, já tá com os olhos, já. Ele me mandou uma mensagem legal, agradecendo, falando que eu fiz parte do sonho dele, né? Que era o sonho. Realmente, eu só vendi o Camaro porque era dele. Eu fiz um vídeo anunciando o carro, só que aí eu tava pensando em um negócio. Eu acabei tendo um incentivo dos patrocinadores no meu negócio e acabei não utilizando ou não, ia utilizar o valor da venda. Mas aí o Zóia mandou uma mensagem, falou, Togo, eu me interessei pelo carro e eu quero fazer um rolo e acabou. Eu pensei que ele não ia vir do nada, ele brota lá em casa, já brota já com a mãe pra assinar o documento do carro dele. Mano, o Camaro é um custo-benefício... Mano, é da hora, velho. Eu já tive Camaro já e eu gosto muito do carro. Só que assim, Togo, eu tô te falando pra você não pegar por enquanto a Evoque, porque é assim... Não anda, né? Não, porque você quer pegar esse carro aqui. Eu não aceitaria na troca uma Evoque comersível, né? Porque é ruim de mercado. Mas, dependendo dos carros que você for pegar aí, aí eu aceito na troca e você já conta aqui já. Caraca, mano, é um sonho, é um sonho, né? Não tá perto, Togo, não tá longe não, mano. Tá perto aí, ó. Trabalha, é merecedor, velho. Trabalha pra caramba, tem que ter medo, não tem que custar. O que você acha, Togo? Não consigo esse ano, né, a lâmpada. Você tá maluco, é muito demais, velho. Pelo amor de Deus. Você daria um rolê sem camisa, não? Se eu começasse a trabalhar hoje, acho que meus netos andariam numa dessa, viu? E olha lá, assim, quando o meu neto se completasse há 50 anos, ele compraria uma dessa, viu? Que coisa linda, velho. É linda demais, velho. E olha que você não liga pra carro. Ah, mas um carro desse daí não tem como ligar, né? Qual foi o último Nidia que você salvou? Ah, eu gosto de Nidia, cara. Eu salvei o Payback, que foi no PS4. Tô um atrasado, tô um Nidia atrasado, mas eu só vim no Payback. Eu vim com uma Lamborghini, tá? Pra deixar claro, tá? A venta da vida. É legal assim. É bonito. O melhor dos Nidia é o Underground 2, obviamente. Underground e Underground 2 é show de bola, velho. Tem nem o que falar, viu? A jogabilidade é incrível, né? Pois é, velho. Mas aí é carro de Nidia, é carro assim que você fala, porra, isso que é muito louco, né? Eu tô jogando aquele... Eu até esqueci o nome, qual que chama de último lá? O último é o Hit. O Hit. Tô jogando esse aí, ó. É legal? O Nidia também lá? Tô com a minha, né? Que eu comecei agora a jogar, né? Tô pegando... Vencendo as corridas lá pra conseguir comprar também. Ah, é isso, galera. Vim olhar a Lambo aí mais uma vez, falar dos negócios da Mansão Gamer, né? Que a gente tá negociando aí. O Gremetel vai ser... Ele se interessou, né? E a intenção era montar uma Mansão Gamer aqui, né? Em Alphaville. Inclusive, a Mansão Maromba, eu tô pensando seriamente em mudar pra algo com um condomínio fechado. Tô tendo alguns problemas. Essa semana aumentou os problemas. Algo realmente que tá tirando o meu sono um pouco. É um problema de segurança pessoal minha, tanto da mansão... Eu não queria chegar nesse nível de falar com vocês, mas acredito que a quebrada tá ficando pequena pra Mansão, né? E tá rolando alguns boatos, né? Na quebrada. Tipo, Toguro... Porra, o cara lançou uma Q3, né? Pô, será que o cara... Olha o que chegou até mim, né? Toguro... Pô, esse moleque aí... Será que tem cofre em casa das ideias? Os caras, não sei, estão de olhos. Estão de ouro. Isso chegou pra mim através de uma pessoa que eu nem conheço. Passou pela rua, né? No carro todo estranho. Falou, Toguro, fica ligeiro. A galera tá de olho em você na quebrada e fica ligeiro. Então, eu já tava ligeiro. Já tem uns quatro meses que eu tô me preparando, né? Então, realmente, desde câmeras a circuito de câmeras sem... Não tem nem aquela... HD. É tudo na nuvem. Então, eu não tenho como... Ah, vou roubar o HD, não. É tudo na nuvem. Tô me preparando... Tô me preparando pra não falar merda. Tô preparado, realmente. Mas eu não quero entrar na guerra. Eu não quero essa guerra. Posso ter uma foto hoje no Insta. Eu quero paz. Quero felicidade pro meu próximo. Quero me aproximar de Deus. Então, eu não quero entrar em uma guerra. Não quero, porra, ter que fazer várias coisas pra eu me sentir bem. Então, eu tô pensando seriamente em mudar a mansão maromba. Eu tô com medo do meu conteúdo. Porque o meu conteúdo é o quê? Quebrada. É raiz. De onde eu vim. Tô com medo se um dia eu mudar a mansão maromba ou eu mudar de quebrada. A galera fala, ó, o cara ficou rico. O cara mudou. Pô, o cara é aquilo, é aquilo. Mas, mano, eu tenho que pensar na minha segurança. Até hoje eu durmo... É o lugar que eu mais durmo tranquilo. É no meu quarto. Na minha casa. E eu não quero perder esse sossego, sabe? Então, eu durmo tranquilo até hoje. Mesmo com esse boato, né? Que tem alguém de ouro em mim. Que tem alguém de ouro na mansão. Que pode fazer o mal. Uma cofre. Com a chance de ter cofre. Com a chance de ter um real em casa. Mas, meu dinheiro é todo totalmente digital hoje em dia, né? Acho que daqui pra frente... Não sei nem se existe esse tipo de assalto, né? Alguém tem dinheiro em casa. Dólar. Euro. Eu, particularmente, não tenho. É um dinheiro totalmente... Cartão de crédito, boleto e vida que segue. Parcela, algo assim. Eu não recebo lá, tipo, na hora ali. Tem totalmente YouTube. Totalmente digital. Não tenho dinheiro em conta. Mas, sei lá, a galera acaba tendo essa visão, né? Esses roubos antigos aí, de gente ter dinheiro em casa. Acontecia há anos atrás, né? E nunca ouvi falar disso na minha quebrada. Mas, eu tô preparado. Mas, eu não queria estar. E não queria que acontecesse. Então, eu tô pensando seriamente em mudar de casa. Mudar de ambiente. Mudar pra um condomínio fechado. Uma casa, não sei. Então, essa semana, esse mês, eu vou correr atrás disso. Porque começou a me preocupar um pouquinho, sabe? Muita gente fala, pô, Toguro. Você vai ter problema na quebrada. E eu nunca imaginei. Mas, eu tava... Eu não tô buscando, viu? Eu só tenho cara de tapado, mas... É que eu não posso falar como eu tô me preparando. Senão, a galera fala, pô, esse cara é louco. Tô me preparando. Tô preparado. Toguro, acho que tô moscando na quebrada, mas não tô. A gente tem nossos contatos. A gente tem nosso método de segurança. Mas, eu não quero utilizá-los. Então, eu quero paz. Quero felicidade com meus amigos, vizinhos. Quero todo mundo bem, mano. Sabe? Então, eu tô pensando seriamente em ter que me mudar. É... Só quero paz, fala-se. Queria só andar tranquilo na quebrada onde eu não assi. Mas, eu tô achando que a mansão marona vai estar ficando grande demais pra quebrada. Sabe? Eu não tô com medo. Não tô com medo, mas eu tô preocupado. É diferente. Você fica, porra, será? Pô, será que alguém vai mexer comigo ali? Tirar minha paz? Sabe? Imagina. Um exemplo. Tá chegando em casa. Puf! No céu tinha cinco negócios armados. Falei, Toguro. Pá, qual é que é? E aí, nós vamos ter que ir... Não sei. Tá ligado? Porque, tipo, a rua inteira é filmada. O quarteirão inteiro é filmado. Já tô dando jeito. Então, a gente vai achar. Né? Então, depois que achar, e aí? Então, eu não quero essa guerra. Não quero, mano. Quero paz. Eu quero dormir tranquilo. Eu quero ser feliz. Eu quero empinar meu pipa na laje lá. Então, eu não sei o que eu faço, velhas. Diminuiu a minha produção, não. A tendência é só o canal aumentar. É só a visibilidade aumentar. Então, eu tô vendo a cogitação aí da gente não comprar uma casa, um condomínio. Eu tô longe disso. Mas alugar, né? Alugar uma casa, tirar do custo do canal, né? Que a gente tem o maior custo alto lá, na mansão até. E jogar nesse custo aí pra gente alugar uma casa aqui, com condomínio fechado e tudo mais. Eu não sei achar uma mansão com 20 quartos aí, né? Então, se você mora em Arujá, você mora em Alphaville, Atibaia, você tem algum condomínio fechado aí, alugando, algo do tipo, deixa lá no meu Instagram alguma mensagem. Deixa, se você é segurança aí, fala, pô, Toguro, você pode fazer isso, isso, aquilo. Deixa aí no Instagram alguma mensagem lá, que eu vou dar uma olhadinha essa semana. Então, é isso. Desculpa ter compartilhado. Eu tô já há um mês com isso na minha cabeça. Não queria compartilhar com vocês, falar, expor esse problema que eu tô enfrentando. Mas esse problema de enfrentando aí, já tem um mês, né? Que a pessoa falou pra mim, Toguro, fica ligeiro. Seu nome tá rodando aí na quebrada, nas quebradas, né? Então, eu não sei de onde que é. Não sei quem é o cara que me avisou. Eu só tenho a placa do carro do cara, porque na mesma hora eu já peguei. Mas eu não quis seguir pra frente, porque eu já tava me preparando, né? Tipo, minha segurança. Então, pô, mas não quero guerra, velho. Né? Imagina. Tá chegando na sua casa, vum. Chega a viatura, a barca desce, Toguro, vamo, vamo, vamo. Só que nesse vamo, vamo é um botão já. Placa tudo, a gente já tem. Né? Tudo filmado, tudo. Eu não quero guerra, Féls. Terceira vez que eu falo, eu quero soltar isso. Ajudar todo mundo, ser mais amém. Então, vamos ver esse conteúdo aí. Não vou comprar lamba agora, mas só viver ela. Vim falar comigo. O Vitão aí sobre... Se você não é inscrito no canal dele, se inscreva. Vou tentar deixar o link aí na descrição. E vamos ver essa lamba aí. Né? Quem sabe no ano que vem, daqui dois anos, sei lá, dez anos. Mas nós vamos ter a nossa. Tamo junto. Deixa nos comentários aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.